Olha, eu vou te dizer uma coisa. Falar em desafetos com essa menina, eu acho que vai ser meio impossível. Você tem um foco com a Adriana Ferraro. Ai, que linda. Como faz ela? Eu também, e você? Estou muito bem também, mas estou louca para saber quem que a produção colocou aqui e o que você acha dessa gente toda. Ai, meu Deus, eu também. Estou muito curiosa para saber o que essa produção preparou para a gente, Cátia. Você tem alguns desafetos ou não, Adriana Ferraro? Não. Não? Não. Eu nunca soube de nada com você, de novo. Eu sou bem, eu sou bem tranquila. Eu sou bem sossegada, gente boa. É, nunca estive envolvida em nenhuma confusão. Mas será que eu vou quebrar a sua cozinha toda, Cátia? Ah, pode quebrar. Pode quebrar o que você quiser. Será, de repente, a produção colocou alguém aí que eu não concorde com alguma coisa e eu acho que o prato não vai ser suficiente. Aí a gente quebra toda a cozinha, imagina. Eu nem, ficamos no papo aqui no intervalo, nem vi quem tem desse prato. Vai ser uma surpresa para nós duas. Sim. Você pode escolher de um a dez. Aí você, se quiser deixar para depois, para falar depois, também pode, tá? Tá. Qual que você vai escolher primeiro prato, Adriana Ferraro? Número? Número um. Vamos começar pelo primeiro, né? Se foi bom ou não foi para você, eu não sei. Difícil, muito difícil, misericórdia. Bom, essa mulher, eu acho que ela perdeu a grande oportunidade de ser uma grande representante da mulher latino-americana. Ela perdeu a oportunidade de ser a primeira grande estadista, enfim, de valorizar a mulher, de dar melhores condições para a mulher com o poder que ela tem. E ela não cumpriu nada do que ela prometeu. Enfim. Eu quebro o prato para ela. Vamos mostrar quem é? Olha lá, Pascual. Nossa presidenta Dilma Rousseff. Você se decepcionou? Muito. Muito. Eu acho que muitos brasileiros estão passando por isso, quer dizer, quem gostava, quem acreditava, quem de início não achava que podia ser legal, mas depois falou, puxa, é, parece que agora vai. E que de repente viu, as coisas foram para o outro caminho, né? Como eu disse, ela poderia valorizar a mulher, mas eu acho que ela está agindo no poder como um homem. Vai quebrar? Vou. Então vai lá, cuidado com o pé, porque é louça mesmo, hein? Meu Deus. Você sabe que eu nunca quebrei um prato, né? Nunca quebrou? Querendo. Ah, querendo. Querendo nunca. Ficou tudo bem quebradinho lá dentro. Próximo prato, Adriana Ferrari. Número 10. 10? Vamos para os opostos? É. Será que é o oposto dessa pessoa? O que você acha dessa pessoa? Ai, meu Deus. Maravilhosa. Volta dela? Muito. E você até se emociona? É. Engraçado, né? Eu sou sensível, assim, quando se diz, é, relacionado com a minha arte, com o meu trabalho. E por que que você tem essa paixão por essa pessoa? É, porque ela, no trabalho dela, ela é um, assim, na arte de representar, ela é unanimidade, é, talentosa, seria redundante, é, a interpretação dela é uma aula. É, é, o olhar dela, é, o olhar dela, é, o olhar, é, vale mais do que mil palavras. Vou mostrar. Eu, eu, eu nunca trabalhei com ela. Não? Mas dizem que, que ela é uma excepcional companheira de palco. Mas isso ela demonstra mesmo, né? Sim. E ela é do tempo que se fazia novela, ao vivo e no rádio. E no tempo que a mulher que escolhia essa profissão de atriz era muito mal falada, né? Muito, muito. Tanto, até hoje, né? Eu acho que... Tem preconceito ainda? Sim. Tem? Eu, 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 menos, mas existe. Eu acho que é um, é um desafio diário. Porque não são só os aplausos, é, só aquele momento que, que o público... Porque qual é a profissão que você é aplaudida todos os dias, quando você termina? É, é verdade. Então, e por trás, né? E na coxia, e todo o trabalho de um ensaio ou de uma novela, seja no teatro, seja na novela, seja no cinema, é, todo esse trabalho que existe, às vezes, dias, pra uma cena durar dois minutos, um minuto, três, enfim. É um trabalho que não rende, né? Vamos dizer, se você trabalhar muito, de repente, 30 segundos que vão pro ar, né? Olha, o ator, ele espera demais e trabalha tão pouco. E depois, quando edita, fica menos ainda, né? É, verdade. Vou mostrar aqui essa pessoa. Mas tem essa recompensa dos aplausos. Os aplausos, é verdade. Vamos ver. Grande Laura Cardoso, gente. Eu acho que essa é uma das maiores atrizes que a gente tem. Eu acho que a gente sempre terá. Acho que o trabalho de ator, de atriz, de cantor é eternizado, né? E a Laura Cardoso mais ainda, né? Com certeza. Porque ela transita em todos os papéis, faz da boazinha a má, com a mesma perfeição, né? E com simplicidade, com leveza, porque é difícil ser simples, né? Afinal de contas, como dizem, se o simples fosse fácil, já teria inventado a travessão, por parabéns a você. É verdade, verdade. Vai quebrar? Não. De jeito nenhum. Então vamos deixar a Laura Cardoso aqui guardadinha. Próximo prato, Adriana Ferrari. Número 4. Número 4. Quem será o número 4? Ai, Jesus misericórdia. Esse personagem... Personagem? É, esse personagem. Esse personagem que está aqui no prato, quando ele surgiu, quando ele apareceu, eu acreditei nele. Eu acreditei no que ele falou, que ele ia fazer o Brasil uma nova nação, ele ia fazer com que o povo brasileiro sentisse orgulho do país. Mas nada disso aconteceu. Que ele, que disse que ia fazer o Brasil ser um decente... Não, ele... Ele até, de uma certa maneira, disse que você... Ai, meu Deus. Essa palavra, às vezes, né? É pesada. Você ir por outros caminhos seria uma coisa legal. Você ir na mamata, sabe? Seria uma coisa bacana. E ele usou o poder, assim, ao invés de mandar para a educação, para os hospitais, o dinheiro para a saúde. Ele, para se manter no poder, ele foi usar mensalão, lava jato, propina. Então, por esses motivos, eu não aprovo a atitude dele como presidente do Brasil. Vamos mostrar? Luiz Inácio Lula da Silva. Vai quebrar? Vou. Então, vai. Vai lá. Cuidado com os pezinhos, hein? Às vezes... Acontece? Isso acontece. Ah, uns que vêm aqui disseram que tem que quebrar de novo. Quebrar de novo, não. Quebrar de fato. Outros falam, bom, se não era para quebrar, não é para quebrar. Você que diz que... Ah, vamos tentar quebrar, né? Às vezes, eu não joguei com tanta vontade. É. Talvez faltou um pouquinho de força. Mas se é para quebrar, vamos quebrar? Vamos ver o que acontece? Além de não quebrar... Olha, Kátia. Tem que... Outro ditado, vaso ruim, não quebra? Olha aí, vai querer ou vai desistir? A louça é boa ou... Não, é tudo igual. Você que sabe. Se quiser, eu pego lá, senão a gente larga ele lá. Quero quebrar. Então, peraí. Ai, gente! Pronto, de volta. Vá de novo. Melhor de três. Não! Gente, criatura! Quatro vezes! Olha só! Olha só, olha só, olha só, olha só. Vou dizer que se tem alguém que é forte, é esse homem, né? É, olha só. Você vai de novo ou vai desistir? Que quebrou mais ou menos. Pois é. Nem quebrou muito, o bichinho ficou até que praticamente inteiro aqui, ó. Quebrou só um pedacinho de cada lado. O resto ficou todinho aqui, ó. Mas vamos deixar ele aí. Próximo prato, Adriana Ferrari. Número três. Três. Tem um número da sorte pra você, não? Eu gosto do número sete. Sete? É. E essa pessoa do três? Ai, adoro! Gosta? Essa pessoa é querida, é uma pessoa com coração enorme, é uma pessoa carinhosa com todo mundo, que sempre deu e dá espaço pra todos. Eu, quando comecei na televisão, e ele, né, que tinha o seu programa, ele sempre deu espaço pra eu participar, ele, quando ele mudou de casa, quando ele foi pra outras emissoras, ele sempre me convidou, ele sempre me chamou pra participar e permitiu e deu espaço pra eu poder divulgar o meu trabalho. Hoje, né, ele não está na TV aberta, o que na minha opinião é uma pena, porque nós telespectadores é que estamos perdendo. É verdade. Mas ele, com a sua sensibilidade e com o seu talento, ele tem o seu canal na internet. Que legal, né? Que é um outro caminho hoje em dia, né? Ele tem o seu canal na internet, então, enquanto ele não volta pra TV aberta, nós continuamos assistindo, nos divertindo. Com ele? É, com ele. Na internet, afinal de contas, na internet, você atinge o mundo. É verdade. E pode falar o canal dele? Pode, pode. Vou virar e falar junto? Pode, pode falar. www.tvleão.com.br. Gilberto Parros, o leão. E é verdade, os programas dele sempre foram muito divertidos, o tempo do Quarta Total, pra mim, foi o melhor programa dele. Sim. Como a gente se divertia indo naquele programa, não é? Uma delícia. E ele sempre gentil com todo mundo, muito gentil. Bom, um beijo pra você, viu, leão? Um beijo, Gilberto querido. Vamos deixar ele aqui, guardadinho? Próximo prato agora, Adriana Ferrari, número 8. 8. Quem será o número 8? Ai, meu Deus, depois dessa eu fiquei até com calor. É, depois da quinta vez, né? Esse aqui, o que você acha? Ai, eu acho ele uma pessoa talentosa, uma pessoa divertida, uma pessoa carismática, uma pessoa que leva o sorriso pro Brasil inteiro. Mas, ele tá fazendo uma coisa que não é a praia dele. Você acha que não é a praia dele, tá no lugar errado? Eu acho, acho mesmo. Então, eu acho que ele deveria parar e voltar a fazer o que ele sabe de melhor. Que é levar alegria, diversão pra esse povo brasileiro. E não estar lá, em Brasília, como deputado, pouco atuante, que não aparece e que tá lá perdido no meio dos lobos. Aquele monte de lobo de Brasília, aquelas raposas de Brasília. Então, eu acho que ele deveria voltar e fazer o que ele faz de melhor. Vou mostrar quem é? Tiririca. Você acha que o Tiririca e política não dá certo? Não. Vai quebrar? Não orna. Não orna? Não orna. Vai quebrar? Vou quebrar. Vai lá de novo, Adriana Ferraria. O menino lindo, como ele fazia na época que nós trabalhamos junto, né, na escolinha. E ele fazia todo mundo rir, fazendo o seu texto. A gente, né, durante 10 minutos, ia sem parar com ele. Ele é muito engraçado. Tanto que uma vez, a Ivete Sangalo foi como professora, ele borrou toda a maquiagem dela. Tanto que ela riu. Então, Tiririca, volta pra sua praia. Vai lá? Vamos quebrar. Será que o Tiririca vai? Vamos ver, né? Olha! O primeiro. Agora, número 2, 5, 6, 7 ou 9, Adriana Ferrari. 2. 2. Quem será que ficou ali do lado de Gilberto Barros? Esta pessoa. Ai, linda! Gosta dela? Linda, charmosa, carismática, autêntica. Gente boa. Dita moda. Nossa, mas eu não quebro o prato pra ela, não pela sua beleza. Mas pelo seu talento e pela sua postura na vida. Ela também, ela não está na TV aberta. É uma pena, porque ela poderia contribuir muito com o seu carisma, com o seu talento. Mas ela está fazendo um programa junto com o seu marido. Pode falar o nome do marido? Pode, pode. Alexandre Odice, que é o Papo de Cozinha. E que ela está saindo muito bem, por sinal, né? Exatamente. Vou mostrar quem é? Então, eu torço e desejo que ela volte em breve pra TV aberta, porque eu sou fã de carteirinha do trabalho dela. Adriane Galisteu. Um beijo pra Adriane Galisteu, faz falta mesmo. Muita. Outra que fez um sucesso danado, que é tão querida e que não faz sentido estar fora, né? Com certeza. Mas está se dando bem também na TV a cabo e também está fazendo um trabalho bonito. Um beijo pra você, viu Galisteu? É isso mesmo. Cinco, seis, sete ou nove? Posso aproveitar a minha ambiente? Não, ele vai me matar. Meu cabeleireiro Edu Freitas, que está assistindo, ele adora. Beijo, Edu. Ele está sempre ligado pra todo mundo lá do salão. Beijinho pra você, viu? Cinco, seis, sete ou nove? Nove. Nove. Uma coisa quanto? Não gosta não? Não. Por quê? Assim, pelo que aconteceu, pelo episódio, eu acho que pela arrogância dele, pela prepotência, eu acho que ele fez uma nação, ele deixou o nosso, ele entristeceu o nosso país, o nosso Brasil. Você acha que ficou nas mãos dele e ele não aproveitou o direito? Eu acho que ele, só ele, né? Ele estava achando que só ele entendia de futebol. Então, ele escalou uma seleção que não tinha condições de jogar. Nós ficamos na mão do Neymar. E aí, o Neymar se machucou. Foi a Copa da Alemanha, porque foi 7 a 1. E ele acabou com a alegria de uma nação. Vamos mostrar? Luiz Felipe Escolar. Mas parecia replay, cada gol, esses 7 a 1, parecia que estavam voltando. Ah, é aquele gol antigo, não, é mais um. Você falava, gente, o que é isso? Meu Deus do céu, doeu, né? É, mas eu acho que, será que não doeu mais pra ele? Eu acho que deve ter doído. Porque ele é extremamente exigente, né? Acho que hoje ele olha e fala, puxa, eu fiz tudo errado, vai ter feito tudo diferente. Pois é. Convocar outros jogadores, por exemplo. Sei lá, o Fred, acho que na época estava machucado, tinha acabado de sair de uma contusão e... Errou. Vai quebrar? Vou quebrar. Então, vai lá, Adriana. Olha, eu gosto do Filipão, porque sempre que eu vejo, ele lembra meu pai. Então, ele é familiar, ele sempre... Mas, por esse motivo, eu vou quebrar. Então, vai lá. Viu? Acho que você falou que você lembra do seu pai, quando você olha pra ele, o prato já não quebrou. Ai, meu Deus do céu. A energia não era bem essa. É, tá vendo? Vai querer? Vamos. Deixa eu pegar pra você. Tá lá. Vamos ver se agora vai, né? Se é pra quebrar, vamos quebrar, né? É, agora quebrou mesmo. Cinco, seis ou sete, Adriana Ferrari? Cinco. Prato número cinco. Essa pessoa aqui. Nossa. Professor, educador, filósofo, palestrante. Ai, um profundo conhecedor da religião. E com ele, uma matéria, um assunto que seria difícil, se torna delicioso. Eu vou até me arriscar a dizer, apaixonante. Acho que eu adoro... Tem esse dom de transformar o que é difícil de se entender, numa grande facilidade, né? Muito. Eu adoro vê-lo dando entrevista na televisão, lendo seus livros. E... Nossa. Eu acho que o Brasil poderia produzir mais pessoas do que late... Quer virar? Pode virar? Pode, pode. De Mário Sérgio Cortella. Ele é um filósofo. Quando a gente fala em filosofia, as pessoas pensam... Ai, tá. Aquela coisa de quem é muito inteligente e fala e a gente não entende. Pois ele facilita e traduz isso tudo pra gente. Ele traz para o cotidiano, né? Ele simplifica. Eu... Maravilhoso. Eu já entrevistei ele algumas vezes e adoro. Ele é muito inteligente, mas muito... Eu acho que ele tem o dom da palavra, mas mais ou menos ele consegue atingir a todos com uma facilidade muito grande. Muito. Demais. Eu sou fã de Mário Sérgio Cortella também. Muito bem. Não vai quebrar não, né? Não. Eu não vou deixar ele aqui. Seis ou sete, Adriana Ferrari? Seis. Ó, o seu número predileto vai ficar pro final, então, né? Quem será que... Ai, meu Deus. Seis. Ai. Essa personalidade... Ai. Ela... Ela não sabe o que tá fazendo. Na vida, ela até pode ser uma pessoa maravilhosa, mas ela não tem condições de fazer o que está fazendo. E a culpa é de quem colocou ela lá. Então, ela tá transformando São Paulo num laboratório de experiências. E quem votou que é o povo sofrido, menos favorecido, não tá sendo beneficiado em nada. Porque é só você dar uma volta aí nos bairros menos privilegiados, pra você ver como é que tá. E nesse laboratório de experiências, ele tá colocando ciclofaixa pra tudo quanto é lado, semáforos, assim, radares em cada esquina, em toda esquina. Marronzinhos com blocos de multas, passando aí a caneta. Vamos mostrar? Fernando Haddad. Agora, o limite máximo nas principais ruas de São Paulo é 50 km por hora. Pois é. Ele disse que é pra prevenir acidentes e tudo mais. Mas por que uma pessoa fica andando a marginal do Rio Pinheiros? Já não faz sentido. Uma marginal não é pra ficar ninguém andando, né? Com certeza, tá. Eu acho errado. É pra prevenir acidente, pra que não aconteça, mas eu acho que aí acontece. Ciclofaixa no lugar errado, eu acho bacana, eu gosto de pedalar, eu tenho bicicleta. Mas em alguns lugares, não, por exemplo, como embaixo do Minhocão, onde você não tem, você não consegue ver quem tá indo, tem uma pilastra no meio, tem que ter semáforo também pra sinalizar, pedestre, ciclista. Teve um idoso que faleceu, foi atropelado e morreu. Antes de ontem. É, verdade. 78 anos, um senhor que estava indo, saiu da sua casa pra ir até a padaria comprar o pãozinho e foi morto por um ciclista. Claro. Como é que vai ver? Atrás da pilastra. Atrás de uma pilastra, você colocar uma ciclofaixa? Vai quebrar? Então eu acho que um prefeito, principalmente um prefeito numa cidade como São Paulo, quando ele vai sentar na cadeira da prefeitura, ele deve pensar. O que ele vai fazer? Não prejudicar, né? Fazer coisas pra ajudar quem precisa e não pra atrapalhar a vida em quem tem uma qualidade melhor. Vai quebrar? Vou quebrar. Vamos ver se ele quebra, né? Olha. Você pode tentar quebrar, né? Viu? Olha que hoje tá fácil de adivinhar, né? Vai tentar de novo? PT é o que? Prato que não tomba? Prato que não tomba? Vamos lá. Vai com fé. Agora foi. Pronto. Sobrou o set, foi o último. Espero que este seja algo positivo. Ai, que delícia, esse é um prato duplo. Agora, por que um prato duplo que essas pessoas queriam pra você? Nossa, isso aqui é como se fosse assim, Batman e Robin. Ah, é? O gordo e o magro. Um não dá pra falar de um e deixar o outro. De lado. É, isso é uma conexão que transcende. Olha eu chorando de novo. Já chorou umas três vezes. Ai, meu Deus, como sucessível, né, Cátia? Então, a minha conexão com eles é transcende. Eu os conheci há oito anos, fui dirigida por eles num espetáculo Coração Safado. E continuamos juntos, agora trabalhando num espetáculo onde eles são os protagonistas e talentosos parceiros, amigos. Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. A nossa coxia, os bastidores do nosso teatro, tem muita união. Então, esse é um dos ingredientes pra esse sucesso, que é o Acredite, o Espírito baixou em mim, que está há 17 anos ininterruptos em cartaz. É, visto por mais de 2 milhões de espectadores. Vamos mostrar? Vamos! Lívio Amaral e Maurício Canguçu. Lívio Amaral e Maurício Canguçu. Agora, lembrar, gente, que o espetáculo ficar há muito tempo em cartaz já é difícil. Ficar um ano, vai. Ficar 17 anos. 17. É muito complicado, foram poucos os que conseguiram esse efeito, né? O nosso é o segundo. O primeiro que está há tanto tempo é o trair e coçar é só começar. E depois, Acredite, o Espírito baixou em mim. Depois é o nosso, uma delícia participar desse trabalho. Trabalho, imagina. É uma diversão, né? Eu vou todo dia, toda sexta, sábados e domingos, com alegria, com prazer. Cada dia a plateia é diferente, muda. Por mais que tanto tempo em cartaz, mas o espetáculo nunca é o mesmo. Quer dizer, se você assistiu uma semana, vai na outra, está diferente. Já está diferente, porque sempre atualizando as piadas, eles com o talento que eles têm, é incrível. E vocês vão ficar em cartaz até quando? Nesse teatro... Nós estamos no Teatro Fernando Torres, que fica na rua Professor Padre Estevam Pernê, 588, no Tatuapé, até o dia 30 de agosto, até semana que vem. Até semana que vem. Depois, eles continuam em cartaz, no Teatro Bibi Ferreira, sextas e sábados, 21 horas, domingos, às 20 horas. Vamos só lembrar, gente, teatro hoje em dia é mais do que uma opção. Eu acho que a gente tem que fazer parte dessa forma diferente de arte. Diferente porque a televisão há uma distância e o teatro aproxima muito. É uma coisa que você sente a energia da plateia e a plateia sente, de fato, o que está acontecendo no palco. Exatamente. Você falou da coxia e o que acontece nos bastidores, influencia totalmente o sucesso. Você não consegue enganar o público, né? Não tem como, não existe um corta, não valeu, vamos de novo. É ao vivo e você sabe melhor do que ninguém, né? Por isso que é muito bom, né? É muito bom. Então, só lembrando, acredite no Espírito Pai Show em mim, a partir do dia 30, no Teatro Bibi Ferreira. Quem quiser os seus contatos, posso passar a espírita? Claro, por favor. Para contratar a Adriana Ferrari. Vai que é o celular pessoal, né? Não. 011-987-855-409. E o meu Instagram? Qual é? Arroba Adriana Ferrari 1. 1. E aproveita e manda um beijo para a Tina Fashion, que sempre me veste. Um beijo, Tina. Obrigada. Obrigada. Senhorita, muito obrigada. Você pode participar de estar aqui com você. Obrigada. Muito obrigada. Te espero no teatro. Irei, pode deixar. Oh, menina, gente boa essa, né? Obrigada.